A Paz já esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 24º domingo do tempo comum. O Evangelho de Mateus, que encontramos neste domingo, é a continuidade do Evangelho de domingo passado. Lembro que estamos no Sermão da Comunidade, o discurso sobre a comunidade, na qual Jesus, assim como o evangelista Mateus nos apresenta, coloca algumas condições, necessidades, urgências, se preferimos, para que a comunidade seja a comunidade de Jesus. É bom lembrar, concluímos o Evangelho domingo passado, quando dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A presença de Jesus. Nós acreditamos, graças a Deus, na presença de Jesus na Eucaristia, e esquecemos da presença de Jesus na comunidade. Jesus não está presente somente na Eucaristia, está presente também na comunidade, porque a comunidade se reúne, e só esta é a condição, no nome dEle. Portanto, na medida que nós somos uma comunidade fraterna, conexão fraterna, de domingo passado, Jesus está no meio de nós. E o que é que falta? Também já lembrava, domingo passado, o perdão. Ou seja, a capacidade de experimentar entre nós, também, a misericórdia e o perdão. Daí a pergunta que fazem a Jesus, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? Sete vezes? Jesus responde, a famosa palavra, setenta vezes sete. Quer dizer, sempre. E conta uma parábola, também muito conhecida, dos dois devedores. Um deve uma fortuna a este patrão, e chora, implora, perdão, misericórdia, e o patrão, com muita generosidade, lhe devia uma fortuna. Não esqueça, não esqueçamos, perdoa esta dívida. Saindo de lá, este senhor, vamos dizer, encontra um devedor que devia para ele cem moedas. Moedas, ou seja, pouca coisa, porque sem moedas, não era, diríamos hoje, uma mixaria, mas era uma dívida pagável. Uma dívida, se ganhava uma moeda por dia, com um pouco de trabalho, podia pagar esta dívida, mas não perdoa. Claro que este devedor chora também, implora, mas o outro não perdoa. E, praticamente, o leva na justiça, etc., etc., como conta a parábola, por aí que é interessante. Claro que os outros colegas deles ficam indignados com isso, esta incapacidade deste senhor de perdoar o seu irmão, podemos dizer, e conta a história ao patrão, etc., etc. E ele vai, evidentemente, cobrar a dívida. A conclusão da página deste domingo é que também o pai vai fazer o mesmo de Jesus com aquele que não souber perdoar de coração ao seu irmão. Portanto, o perdão entre os irmãos como característica bonita, luminosa, me deixem dizer, entre os irmãos. O contrário não é o perdão, é a cobrança. Às vezes, a vingança, o ódio, e não, com certeza, a fraternidade acolhida também das dificuldades do outro. Não tem como apagar, não tem como resolver a questão, vamos perdoar. E nós? Como é que nós estamos vivendo esta experiência do perdão entre nós? Vamos fazer algumas considerações. Por quê? Porque, primeiro, entender o que é a dívida, vamos dizer, e quais são as consequências de ser perdoados desta dívida. A primeira personagem da parábola não fica feliz por ser perdoado. Ou seja, para imaginar, deveria ser. Uma pessoa que deve uma fortuna e é perdoada, diz, tá bom, tá bom, vai em paz, etc. Não devia ter ficado feliz. Não devia ser luminoso, vamos dizer, pular de alegria, em poucas palavras, quero dizer. Ou seja, feliz porque foi liberto de uma dívida. Esta pessoa não é feliz. Por isso, a pergunta é por que não comunica esta felicidade para o outro? Era para dizer, mas sim, vai, já perdoou, já fui perdoado, te perdoou também. Vamos abraçar o outro irmão. Dá para imaginar um outro final desta parábola? Por isso que é interessante as parábolas. Um final feliz, quer dizer, uma pessoa alegre que comunica também a alegria do perdão para o outro. Talvez é isso que está faltando, a alegria do perdão. Afinal, nós estamos, somos todos devedores. De quê? De amor, porque Deus nos ama, nos deu tudo, nos deu as condições de viver, de fazer o bem. Esquecemos que as condições da nossa vida, todos temos condições de fazer alguma coisa boa. Não precisa fazer coisas famosas, coisas grandes, coisas extraordinárias, não. O que é interessante é saber fazer o bem e por que fazemos o bem e, neste caso, também perdoar. Porque já fomos perdoados, porque somos perdoados, somos amados. se nós não reconhecemos a grandeza deste amor, se não reconhecemos a beleza deste amor, nós não temos a alegria também de perdoar. Se nós experimentamos a alegria de ser perdoados, não conseguimos também comunicar esta alegria aos nossos irmãos. Mas, tem um detalhe interessante, e sempre uma pergunta que vem para nós. É aí, nós temos que perdoar tudo, nós temos que fechar os olhos, perdoar significa fechar os olhos, atenção, vamos sempre lembrar algo interessante e bom para nós. Ou seja, claro, em primeiro lugar, que Deus perdoa, e perdoa tudo. Também, se a parábola de hoje, a página do Evangelho diz que o Pai vai também castigar, é aquela forma de ameaça de Jesus, mas nós, a linguagem daquele tempo e tudo mais, devemos entender. mas nós sabemos, Jesus na cruz de Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazer. No máximo, no momento pior da cruz do Senhor, o Senhor perdoa. Tem mais uma página quando diz que tudo será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo, etc. Ou seja, quem não quer ser perdoado, quem não dá valor nenhum ao perdão, não se deixa perdoar, vamos dizer assim. Mas, fundamentalmente, Deus está pronto a perdoar dívidas grandes para dizer a parábola de hoje. Ou seja, quando nós erramos, pecamos, vamos dizer, imaginamos, na nossa imaginação, é claro, que Deus fique magoado, ferido. Não, os nossos pecados, também aí, vamos dizer, deu uma forma para entender. Claro que Ele gostaria que nós ficássemos alegres e felizes e fizéssemos o bem e não fizéssemos o mal. Mas não é que Deus sofre, vamos dizer, pelos nossos pecados. É bom sempre pensar um pouquinho diferente. Quem sofre por causa dos pecados somos nós mesmos. As consequências dos nossos pecados caem para nós. Sempre, quando fazemos algo errado, tem consequência, alguém paga pelas nossas maneiras erradas de fazer o que podíamos ter feito de bem, não fizemos. Portanto, também as omissões, o bem que não fizemos não acontece e o mal que fazemos também tem consequências. Portanto, não é que Deus está ali pronto para castigar, correr atrás. Ah, você não perdoou, você não fez, agora apanha. Não é isso. É suficientemente grande o amor de Deus que está acima de todos os nossos pecados. É maior de todos os nossos pecados. vamos entender isso uma vez por todas. Somos nós, somos mesquinhos com os nossos pecados, que não sabemos perdoar. E é bom ter esta consciência que deveríamos agir de maneira diferente. Sobretudo, repito, pensando que o mal que fazemos ou o amor que deixamos de fazer, o bem que deixamos de fazer, tem consequências. Vou fazer alguns exemplos que todo mundo entende. Vamos pensar. neste momento, acontecem as guerras. Quantas guerras acontecem no mundo? A pessoa pode dizer eu não sou responsável da guerra. Claro, não diretamente. Mas vamos pensar. Alguém ganha? Não tem o grande comércio das armas? Não precisa fazer grandes considerações, sociopolítica, tudo o que quiser por aí. De fato, é um grande comércio gigantesco. Ou seja, alguém que constrói as armas ganha dinheiro. Portanto, são indústrias que faturam bilhões de todo e qualquer jeito, de um avião até a pistola, por exemplo. Ou seja, alguém vai morrer. Esta é a questão. Se eu construo uma arma e muitas vezes as bombas, pense ali, as bombas que são apresentadas aí, que são destrutivas mesmo, e querem ferir mesmo, e querem matar mesmo. E aí? Como é que vamos dizer? É culpa de Deus? É Deus que fica magoado, ferido? É povo que morre, infelizmente. Ou seja, a nossa indiferença, a nossa não capacidade de corrigir os erros, estou falando da guerra grande, vou fazer outro exemplo, mais triste ainda, só para dizer, não podemos fazer nada. Será que nós não queremos o amor? Não queremos a paz? Não desejamos pensar uma humanidade diferente? Eu falo das grandes guerras, mas falo das nossas. Toda essa vez que nós maltratamos alguém, injustiçamos alguém, aparentemente, é só um caso, mas vem a consequência, vem o fruto do mal. O mal gera outro mal. Faço outro exemplo, todo mundo vai entender também. Tem a indústria da guerra, mas tem a indústria também da fome, da fome. Estamos assistindo o escândalo de toneladas de grãos para dizer que não vão satisfazer a fome ou tudo aquilo que também sabemos mais ou menos por aí. E todos aqueles que fazem do comércio também dos alimentos para enriquecer. Tudo bem, claro, é uma indústria, mas a fome, se pode ganhar em cima da fome dos outros, é legítimo ganhar em cima da morte de fome de outros, por exemplo, um migrante que mora no deserto de sede, de fome, tudo isso. O que está acontecendo neste mundo? Onde está a humanização, é a humanidade. Estamos ficando indiferentes, cruéis, estamos ficando incapazes de perceber as consequências do mal que fazemos. Repito, claro, podemos dizer eu não tenho culpa, eu estou na minha casa, faço o que devo fazer, faço o que devo fazer ou não. Por isso, vamos refletindo, claro, tem as coisas grandes, eu quis fazer exemplos mundiais, podemos dizer, que não dependem diretamente de nós, mas se nós não criamos educação, se não criamos mentalidade nova, se não aprendemos a perdoar o pequeno, nós criamos as nossas guerras também familiares, nossas brigas de grupos, a nossa indiferença pessoal e também de parte, os conflitos de um lado ou do outro, conflitos de torcida, de futebol, por exemplo, se podem matar por causa disso, quanta coisa triste que acontece, por quê? Porque não entendemos a alegria do bem, a alegria do perdão, a alegria da paz. É por isso que o concílio Vaticano II, nos discursos dos papas também, quando abriram, primeiro o Papa João XXIII, depois o Papa Paulo VI também, as secções do concílio, falaram do remédio da misericórdia. É um remédio à misericórdia. O perdão cura o mal que está no nosso coração. É por isso que Deus perdoa, quer perdoar grandes dívidas também, para ver se ao menos um pouquinho nós conseguimos perdoar, amar mais, levar por menos as nossas diferenças, para ver se podemos ver no outro um irmão. Qualquer, seja, qualquer cor da pele, raça, outro grupo, tudo o que fizer, que for por aí, mas um irmão que deve ser amado, perdoado, e juntos construir uma comunhão humana, e uma humanidade mais fraterna, solidária, e misericordiosa, e compassiva, como Deus nos ensina. Música Música Música